Dalila não vai desistir de conquistar Jamil. Olhe nos meus olhos e diga a verdade. Você quer se afastar de mim? Pra ser fiel a Laila? Ou é porque você sente alguma coisa por mim? Não. Aquele beijo mexeu com você, não foi? Mas seu segredo pode estar com os dias contados. A gente tá achando que a Dalila pode ter mandado o povo pra fazer o que o pai dela não conseguiu fazer. Se vingar de você e do Jamil. Será que a minha família tá em perigo outra vez? Hoje, órfãos da Terra.